Perante essas transformações, isto é, as novas ecologias de Gaia e o advento de redes conectivas que conectam tudo o que existe, dados, coisas, territorialidades, biodiversidades e humanos, não temos maturidade social. Precisamos de uma nova ideia de sociedade. Não é suficiente, provavelmente, a substituição do contrato social para o contrato natural, como indicada por Michel Serres, nem, provavelmente, embora seja um passo já em direção certa, não é suficiente pensar o modelo das associações agregativas do Bruno Latour, do Calono, da Torreira e da Torreira. É necessário superar a ideia de sociedade produzida pelo Ocidente e pensar uma nova ideia de comum, não somente constituída, obviamente, por pessoas, mas organizada em ecologias interativas, no interior do qual as arquiteturas de interações conectam diversas entidades e, ao conectar, a transforma. Aqui é um elemento importante que constitui uma diferença entre a Torreira e a dimensão conectiva das conexões contemporâneas. Na Torreira e a Torreira, nós temos agregações entre o humano e o humano. E, numa concepção conectiva, nós temos a conexão entre entidades e superfícies diferentes, que, uma vez transformada em dado, passa a ser conectada e esta conexão cria um processo de transformação na mesma. E, portanto, cria um processo de hibridações e de alterações. É necessário superar o pensamento social e substituí-lo com ideias, com seções que sejam idôneas para descobrir a complexidade transorgânica das interações de redes de últimas gerações.